Vai ser bem aqui a minha estratégia, ó. Porque eu não mato esse bicho aqui. Esse bicho aqui é nunca, meu amigo, é nunca. Vamos lá, você invoca. Invoca. E corre pra cá. Fica bem aqui, ó. Matando do jeito covarde. Será que vai dar certo de primeira? Ih, errou, doidinho. Ele tá com a espada que nem a minha, né? Vai, doidinho. Pronto, já foi. Vamos pro próximo. Cavaleiro do grande já, ó. Vamos lá, mais um. Peraí, muita calma nessa hora. É um macetinho, gente, porque esse bicho que sou muito forte, cara. Olha ele lá, dando o buff na arma dele, acolá. Eu quero tanto esse talismã, cara. O segundo já foi. Bora pro próximo. Ai, ai. Eu tenho que tomar cuidado pra não levar uma flechada na cara daquele bicho, né? Isso, assim. Eu tô com medo é de cair aqui, né, gente? Porque eu sou profissional disso, vocês sabem, né? Eu sou profissional. Eu tô caindo aqui. Será que vai dar certo de primeira? Tô achando que não, hein? Não, mas o cara morreu. Será que funcionou? Ai, o que será que deu aqui, gente? Ah! Deu certo! Yes! Deu certo, galera! Eu não sei pra que eu quero esse talismão agora. Eu não tenho nem a roupa decente pra me usar. Eu não sei pra... Eu não sei pra...